Povo abençoado do Brasil, o que aconteceu em Brasília é ato antidemocrático, é golpismo? Eu vou refrescar a imprensa esquerda e o senhor presidente da república que mentiu. Vamos começar dizendo que nunca o PT ou a esquerda fez nada disso. É mesmo, é? Em 2014 o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal, ministros tirados às pressas, 30 policiais feridos e 8 em estado grave. Pensa que só foi isso? Eu vou mostrar as invasões, algumas delas, tá? Dos petistas, tá aí ó, invadindo várias repartições públicas e quebrando tudo. Nunca vi a imprensa, nem a esquerda, nem dizer que isso é ato golpista ou antidemocrático. Tá aí, eu tô mostrando, minha gente, agora quero ser franco. Fui contra quebra-quebra de petistas e sou contra quebra-quebra. Não sou a favor de quebra-quebra, sou a favor de manifestações livres baseadas no artigo 5º da Constituição.